Eu quero só complementar aqui uma informação que eu dei agora há pouco, né? Você viu o caso de um poste que caiu no carro de um carpinteiro lá na Avenida Perimetral, na Vila João Vaz. A Equatorial disse que mandou lá uma equipe para fazer o conserto do poste, mas o carro do carpinteiro também ficou bastante danificado, né? O carro que ele utiliza para trabalhar no dia a dia. A empresa informou que vai entrar em contato com esse carpinteiro para repassar informações sobre como ele pode ser ressarcido desses prejuízos. Agora a gente vai falar de um sonho que está prestes a ser realizado. O Murilo tem 17 anos e é fã da banda Coldplay. Ele tem autismo e há pouco tempo descobriu uma doença que faz ele perder a visão. A família decidiu então que o Murilo deve viver intensamente todas as emoções e criar memórias das coisas que ama. Mandou uma mensagem para a banda e todo mundo foi surpreendido com o convite. Falar de Páscoa, nessa Páscoa o consumidor vai precisar pesquisar mais. Nem as opções mais baratas do que os tradicionais ovos de chocolate devem escapar da inflação neste ano. É o caso das barras de chocolate e as caixas de bombons. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, em 12 meses, até janeiro, os preços desses itens acumularam alta de 13%. A Rosane Mendes conta para a gente. E em Anápolis, um furto muito diferente chamou a atenção no supermercado da cidade. Toda a ação do ladrão foi registrada por uma câmera de segurança. Ano após ano, correção, os dados de violência contra as mulheres vão crescendo e preocupam muito. A gente se pergunta, até quando mulheres vão continuar sendo vítimas, na maioria das vezes, dos próprios companheiros? O que precisa ser feito para que isso acabe? Nossa equipe conversou com uma juíza e a delegada da mulher aqui em Goiás sobre esse assunto. Vamos ver. Um homem foi levado para a delegacia por suspeita de simular um falso sequestro aqui em Goiânia. E olha que absurdo. Ele ligava para a própria família dizendo que tinha sido sequestrado e exigia dinheiro como forma de resgate. A Rosane Mendes está de volta com as informações aí desse caso. Rosane, enganar a própria família, gente, é cada uma? Pois é, está vendo que história, né, Suelen? Aí o que acontece? Ele ligava para... Mesmo com a oferta de vacinação nos postos de Goiânia em pleno fim de semana, muita gente ainda não foi tomar a dose da bivalente. Eu vou falar mais sobre esse assunto agora com a Joyce Dornelles, que é gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde para você. Se a gente for comparar com o público-alvo, qual a porcentagem aí de pessoas que já foram procurar essa vacina bivalente aí, pessoal que já faz parte desse grupo atendido, Joyce? Boa tarde a todos, boa tarde, Suelen. Sim, é um preocupante...